Agora tem uma questão aí relacionada a Vale, que é essa questão da governança, que entrou nos holofotes depois que o governo, em particular ali, o presidente Lula tentou e vem tentando colocar o nome do ex-ministro Guido Mantega, seja no comando, seja no conselho de administração da companhia, isso não preocupa vocês? Não, preocupa, mas a gente acha que é um risco que ele de fato é baixo, dado que hoje o governo, a Vale é uma empresa privada e ele teria acesso via os fundos de pensão que poderiam eventualmente ajudar a indicar, mas assim, eles mesmos declaram que já desistiram dessa ideia, mas óbvio que isso daí de fato prejudicou muito a performance da ação, principalmente nesses últimos 40, 50 dias. Obrigado.